Música Pretendo incendiar o teu fogo lento Lacerar teu olhar de avianto Espero me perder em teu sangue frio Pra de lá acender-te um pavio Arte, arte, arte um vasto oceano Arte de atear fogo ao destino Abrasar onde o gelo Estocar seu facinho Até alcançar o caos do malabar E tento acalentar o teu sonho seco Irrigar teu deserto de zinco Regar ao teu redor, virar teu regalo Alagar teu olhar tão carregado de pó Tanto, tanto, tanto que a lágrima acende um farol Trago fogo santo que faz do teu peito um paiol Abro um arefoto no teu paradeiro infernal Quero fogo varto que vá do começo ao final Quero rastilho fatal Pretendo incendiar o teu fogo lento Lacerar teu olhar de avianto Espero me perder em teu sangue frio Pra de lá acender-te um pavio Arte, arte, arte um vasto oceano Arte de atear fogo ao destino Abrasar onde o gelo Estocar seu facinho Até alcançar o caos do malabar Malabar E tento acalentar o teu sonho seco Irrigar teu deserto de zinco Regar ao teu redor, virar teu regalo Alagar teu olhar tão carregado de pó Tanto, 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 tanto Que a lágrima acende um farol Trago fogo santo que faz do teu peito um paiol Abro um aremoto no meu paradeiro infernal Quero fogo varto que vá do começo ao final Quero rastilho fatal Fatal